Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de estar aqui e ver que os estudantes não se limitam a absorver o conhecimento, mas também a discutir, debater e também a apresentar as suas comunicações. Eu acho que isso é essencial para uma universidade moderna, dinâmica e que se interessa também por filosofia e não só por carreiras que dão dinheiro. Obrigado, professor. Eu sou o coordenador do DA, que se ele não me der o pendrive, eu não faço a minha conferência. Está aqui? Ah, está bom. Não sabia, olha, eu nem ia levar isso. Agora que eu sei que é precioso. Passo diretamente ao tema. Eu achei extremamente interessante essa frase, que é o título do colóquio, Os gregos e nós. Eu achei especialmente interessante porque, na verdade, se cria com isso, pode ser que vocês já usaram a mesma estrutura, mas se cria com isso uma estrutura que pode ser aplicada, muitas vezes, a futuros colóquios e gerando uma espécie de estrutura dialética, assim, interessante. Vocês podem fazer depois a idade média em nós, o renascimento em nós, o período moderno em nós, a ilustração em nós, os pós-modernos em nós. E podem sair um pouco para fora da filosofia, o que não é exatamente fora. Por exemplo, alguma coisa como a cultura digital em nós, em nós filósofos. Eu sinto que os filósofos ainda não têm pensado suficientemente o impacto da nova cultura em que nós já vivemos. E isso falta ao mundo, a meu ver. Por enquanto, quem faz avançar a cultura, essa nova cultura, são as empresas que vendem todo o tempo produtos que nos fazem mudar de hábitos, nos fazem mudar de vida em forma radical, sem que nós tenhamos a batuta nesse processo. Eu acho que é uma obrigação dos filósofos de pensar isso. Em todo caso, vocês geraram realmente uma estrutura linguística flexível e útil. Espero que as próximas vezes que as apliquem, vocês me informem, talvez eu venha escutar as conferências também. Os gregos em nós é um bom início, na medida em que exatamente, eu não sei a que ponto todas as pessoas aqui presentes estão a par disso, No século XVII, no século XVII, no século XVIII, praticamente durante todo o século XVII e no século XVIII até a época de Kant, se realizou um debate extremamente violento na história do pensamento, em que nós, os modernos, nos contrapunhamos, acho que não se pode dizer isso, nos opunhamos radicalmente aos antigos, especialmente aos gregos. Isso, no jargão da época, foi chamado em francês, la querelle des anciens et des modernes, a briga entre os antigos e os modernos. Havia os filósofos respeitosos da tradição antiga, que achavam que ainda era possível encontrar saber na filosofia antiga, não só na filosofia, na ciência, etc. Enquanto que os modernos, confiantes nas suas inovações, na sua criação, não só da nova filosofia, mas também da nova ciência, podiam gerar as coisas de zero, a partir de zero, ignorando totalmente um passado arcaico, que servia só de lastro, de peso, que impedia justamente o progresso do pensamento. Não preciso mencionar os nomes dos que pensavam assim ou assado, mas todos aqueles que construíram, que pensavam que construíram, que tinham uma nova forma de pensar, achavam que era absolutamente necessário eliminar, para construir essa coisa nova, esse lastro inútil do passado, um lastro não comprovado, não suficientemente baseado, que impedia o avanço do pensamento autônomo e inovador. Muito bem, desse lado, então, estão gente, estão filósofos como Francis Bacon, e vocês podem observar nas obras deles também títulos, no caso de Bacon, Novum Organum, a nova lógica, o novo instrumento do pensar, rejeitando totalmente a lógica aristotélica, por exemplo, a lógica tradicional, e, evidentemente, Descartes, um dos mais conhecidos, mas não evidentemente único. Leiam, por exemplo, releiam as passagens do ensaio sobre o entendimento humano de John Locke, e vocês vão ver que tem lá páginas e páginas condenando a forma puramente verbal das discussões escolásticas. Em geral, discussão não serve para nada, debate não serve para nada, nós temos aqui que tocar o bonde para frente e não ficar discutindo, e coisas assim. Alguns de vocês sabem que a minha opinião é diferente, eu acho que os debates, sim, servem, e que eles são o motor do progresso, e não seria mal para tal querela, que durou quase 200 anos na história do pensamento europeu, que, em vez de simplesmente descartar os antigos, os gregos, como não merecendo sequer a nossa atenção, e nós começaremos de zero justamente quando conseguirmos afastá-los completamente do horizonte, limpar o horizonte, eliminar todos os prejuízos, preconceitos. Desculpe, o meu português está meio misturado com outras línguas, não sei exatamente quais. Então, aí nós poderíamos, tendo eliminado, tendo limpado o nosso pensamento de todos esses preconceitos, não comprovados, seremos capazes de começar tudo de novo e fazer a coisa melhor do que fizeram os nossos antecessores. Notem, aliás, que esse tema é comum ao chamado racionalismo e ao chamado empirismo. É o mesmo tema que parece exatamente idêntico em Descartes, que procura colocar em dúvida todas as ideias antigas, anteriores. E Locke, que fala de uma tabula rasa, etc., e rejeita as ideias inatas. Curiosamente, Locke e Descartes, a respeito dos conteúdos que vão surgir depois dessa limpeza radical, estão em oposição, não menos radical. Quem me conhece já sabe também quem foi o filósofo que conseguiu superar essa querela e adotar uma outra posição em relação aos debates, que chamava não a rejeição total pelos modernos dos antigos, ou pelos que favoreciam os antigos, desculpe, sim, aos que favoreciam os antigos a rejeição total dos modernos em base à base mais sólida que oferecia a filosofia antiga. Em vez disso, segundo esse filósofo que todos conhecem, o que seria necessário seria fazer um esforço de ambas as partes para reconhecer os méritos respectivos da outra parte. Assim, ele recomendava, ele dizia, então, que em vez da regra cartesiana tomar por falso tudo aquilo que nós não pudemos provar ainda nós mesmos, Leibniz sugeria a regra oposta, tomar por certo, tomar por correto, aquilo que pensadores antigos ou modernos não têm importância, de pesos sérios que fizeram o seu trabalho intelectual com honestidade intelectual e procuraram o saber, poderiam ter contribuído. Nós temos que examinar essas contribuições criticamente, não aceitá-las passivamente, mas ativamente tentar incorporá-las ao nosso saber. Pois, segundo esse filósofo, nada se perde na construção do saber humano, que é sempre um empreendimento coletivo e nós não podemos nos dar o luxo de jogar fora sem dar-lhe a atenção necessária, sem procurar naquilo os grãos de verdade que aquilo pode conter, pois todas essas peças são necessárias para a construção do saber humano. Não vou me estender sobre Leibniz, já me estendi bastante. e passo diretamente, então, a minha abordagem do tema de hoje, nós e os gregos. Embora o que eu tenha dito é muito relevante, a meu ver, para essa discussão e para todas as futuras sessões do colóquio em que vocês usarão, talvez, essas fórmulas standard. Quando vocês falarem de nós e os medievais, lembrem que a época medieval, ao contrário do que era, já não é mais considerada uma época de pura escuridão, mas, pouco a pouco, as pesquisas que se vêm fazendo vão reconhecendo os méritos e aquilo que se fez nessa época. E assim com outras épocas do pensamento humano. Então, eu vou, justamente, entrar no debate diretamente, porque, como se pode ver pelo meu título, eu vou criticar, eu vou examinar, digamos, o método platônico, chamado método de visão, de herésis, de uma forma comparativa, não de uma forma ufanista, se pode dizer, em que se aprecia o trabalho de Platão, mas que maravilha, mas que estilo, mas que clareza, mas que dialética fantástica, não sei o que lá. Como partidário da dialética leibniziana, que é aquela dialética que procura, justamente, reconciliar as posições opostas, eu não acho que a dialética platônica é realmente uma dialética, mas isso seria entrar em discussão a respeito da interpretação de Platão. e podemos entrar logo depois. Você vai dirigir o debate. Agora, eu acho que é sempre necessário, da mesma forma que é necessário tomar em conta o pensamento, outro pensamento, o pensamento antigo, especialmente, mas não só, é necessário dirigir-se a ele exatamente nesse espírito, nesse espírito leibniziano, de verificar quais as vantagens, quais as coisas boas que tem lá que nós podemos ainda aproveitar, e, ao mesmo tempo, as coisas não tão boas que representam um perigo para o progresso do nosso pensamento. O fim sendo o progresso do pensamento que, para Leibniz, continuo me referindo a ele, era o fim supremo, aquilo que levaria a aumentar a felicidade humana. E, sendo esse o objetivo da filosofia e da ciência, por exemplo, nós temos que ser capazes de deixar de lado aquilo que nos parece impedir a realização desse fim, impedir o progresso do saber, que aumentará também a felicidade humana. Daí o título, e agora vamos exatamente ver o que isso tem a ver com dicotomias. O método de herésis platônico é um método que se baseia na divisão dicotômica dos gêneros, dos conceitos, das ideias, que nos permite, segundo Platão, chegar a uma definição precisa e rigorosa das ideias, dos conceitos, e assim chegar ao que ele considerava o conhecimento. eu vou começar dando uma pequena definição lógica do que é uma dicotomia, que muitas vezes o uso informal da noção de dicotomia nem sempre respeita. Depois falarei de Platão, o originador e grande entusiasta do método da divisão dicotômica, e o fato de que ele mesmo já estava consciente dos problemas levantados por esse método, esse fato será salientado. Esses problemas, afirmarei, argumentarei, podem ser contornados passando, a meu ver, de uma abordagem semântica a uma abordagem pragmática por exemplo das controvérsias. Para esse fim eu proponho definições provisórias, definições de trabalho de duas estratégias de uso das dicotomias ou das polarizações conceituais. Uma que eu chamo de dicotomização e a outra de dicotomização e finalmente eu exemplificarei como essas estratégias aparecem em debates contemporâneos, se der o tempo, pelo menos um exemplo espero poder dar, e vou concluir com uma breve avaliação das vantagens e desvantagens de usar as dicotomias por aquilo que elas não são e por outro lado de causar dessa forma mais perigos do que benefícios no seu uso. Começamos então pelas definições. Logicamente uma dicotomia pode ser definida como uma operação através da qual um conceito A é dividido em dois outros B e C que se excluem mutuamente. Esses dois conceitos cobrem completamente o domínio do conceito original. Ou seja, se X é um elemento de A X é alguma coisa que é um elemento que pertence a um conjunto A então ou X pertence a B ou X pertence a C no caso esses dois conceitos que que subdividem A e que cobrem todo o campo de A e se X pertence a B então não é verdade que X pertence a C e ao contrário e vice-versa. O que implica que C na verdade é igual a não B. o uso das dicotomias para Platão é para Platão perdão o não uso o sex appeal ah você não volta isso aí tem tem definições de outras coisas que vocês podem ver desculpe desculpe me escrever em inglês o sex appeal das dicotomias para Platão estava no fato de que elas dão oferecem um método rigoroso de definir as formas ou ideias através de uma sucessão de divisões dicotômicas dos conceitos Platão não não para frente isso uma divisão dicotômica desse tipo ilustrada por esse gráfico Platão atribuiu tanta importância a esse método que ele fez com que Sócrates declarasse no Fedros e depois vamos uma citação disso que ele ama esse método porque é aquilo que faz que o faz ser capaz de pensar e de falar talvez uma das razões para que Sócrates Platão tenham se entusiasmado tanto com o método da divisão é que esse método a diéresis consiste em um procedimento lógico extremamente simples que pode ser ilustrado por um diagrama como esse não tem coisa mais simples do que isso o método da divisão na verdade define um conceito apenas até um certo ponto D por exemplo nesse gráfico é definido como um A que é um B que é um C três componentes que ele comparte com não D evidentemente vejam bem o gráfico para distinguir D de não D é necessário usar um componente adicional a saber a diferença específica que das duas subdivisões de C somente D possui obviamente a série de divisões pode ser prosseguida mais adiante por exemplo se a diferença específica que identifica os seres humanos dentre todos os animais é a racionalidade podemos continuar dicotomizar o conceito humano distinguindo entre racionalidade prática e racionalidade teórica por exemplo como se faz como se fez depois em princípio não há fim a esse processo de subdivisão conceitual mas um método de um método mais perdão como um método para individuar entidades esse processo chega a um fim uma vez chegando a mais baixa a menor a última das espécies espécies ínfimas como se costumava dizer nesse nível divisões conceituais saliento conceituais suplementares não podem mais diferenciar entre as entidades que esses conceitos ou que essas espécies são supostamente cobrem ou poderia-se dizer isso de outra forma esses conceitos então já não podem mais diferenciar entre os objetos as coisas que são que pertencem à extensão das classes correspondentes ou das espécies correspondentes vocês conhecem ainda o conceito extensão da lógica clássica extensão e intenção com esse são os conceitos opostos no caso então porque esses conceitos não só devem conter todos os traços definicionais da ínfima espécie mas são também inteiramente caracterizados por eles isso implica que essas espécies ínfimas devem conter ou um único membro ou muitos membros não distinguíveis entre si conceitualmente essas duas opções são não são aceitáveis para uma explicação apropriada da individualidade aqui tem uma nota uma longa nota que explica esse problema melhor eu deixo isso para vocês verem depois talvez ou se alguém quiser perguntar e discutir be my guest muito bem então a confiar na diéresis portanto em vez de ajudar o projeto platônico de desenvolver uma uma explicação da realidade puramente ideacional ou conceptual mostra-se ser não uma ajuda mas um obstáculo grande a esse projeto esse não é o único problema da concepção lógica de dicotomia e de seu uso no método platônico da divisão como veremos mais adiante antes disso porém é importante lembrar que não toda oposição customariamente encarada como uma dicotomia em fato possui os traços lógicos da dicotomia do conceito de dicotomia vejam por exemplo uma lista de famílias ou grupos de oposições que muitas vezes são tomados por dicotomias não era para botar não onde que você vai calma você está me estragando toda a conferência eu vou mover um processo contra você bom essa seria um agora vai passando de um em um eles leem rápido especialmente em inglês pode pode ir tocando vocês veem aqui coisa interessante que as dicotomias aparecem muitas vezes em famílias é para se sentir mais fortes notem além disso que os laços ligando os membros de cada grupo não são estritamente lógicos e que os grupos podem superpor-se um ao outro pelo menos parcialmente por exemplo a dicotomia entre aspas agora as dicotomias vão começar a aparecer entre aspas corpo e mente não implica nem é necessariamente associada com a dicotomia bruto e inteligente ou fera e selvagem inteligente alguma coisa assim a dicotomia esquerda direita pode ser paralela para alguns com intolerante tolerante e não o oposto como está aí na lista consequentemente se essas oposições são consideradas como dicotomias ou não por alguém depende de uma variedade de fatores por exemplo o marco sociocultural a disciplina a cultura a hierarquia o grupo de idade o grupo etário as crenças básicas da pessoa por exemplo a ideologia metafísica epistemologia religião interesses pessoais necessidades argumentativas e propósitos argumentativos das circunstâncias históricas políticas etc ou seja a lista contendo apenas uma lista contendo apenas membros indiscutíveis universalmente da extensão do conceito de dicotomia tal como ele é logicamente definido é provavelmente uma lista que conterá muito poucos itens qualificados em última análise a razão para isso é que poucas se é que alguns candidatos são sem dúvida fundados na relação lógica de exclusão a noção básica que subjaz as dicotomias mesmo a diferente a dicotomia entre aspas aparentemente inatacável entre verdade e falsidade segundo a qual P é verdadeiro implica que não P é falso se a gente examinar bem é e estar atento o que está ocorrendo agora na filosofia perceberá facilmente que essa suposta dicotomia também está colocada em questão por várias escolas dentro da lógica e também fora dela são as escolas por exemplo que geraram as chamadas lógicas não bivalentes isso não significa que não há oposição entre os membros dos pares usualmente considerados dicótomos dicotômicos mas é rejeitar a presunção de que tal oposição é do tipo inatacável do tipo formal como tem que ser dicotomia se ela é considerada no seu significado preciso e lógico e a conclusão é que tratar o conceito comum de dicotomia formalmente é talvez um erro grave pois ele é na maioria dos casos de natureza informal ou seja é um conceito relativo e aberto alternativamente se preferimos persistir em conceber a dicotomia logicamente temos que admitir o erro que o erro de identificar não que o erro é identificar tantas oposições que fazemos com as dicotomias que reconhecemos perdão está meio difícil traduzir simultaneamente do inglês para o português mas não é uma dicotomia não é uma impossibilidade que nós persistamos em tentar fazer isso como veremos é algo que revela muito a respeito dos fins e das práticas dos filósofos como é o caso de Platão e também das diferentes variedades de debate que existem isso provavelmente nós vamos ter tempo de fazer nós temos que nos concentrar hoje nos gregos e nós bom passamos agora então ao problema que enfrenta o problema profundo que enfrenta Platão a meu ver é a dificuldade de determinar onde parar a divisão seja ela dicotômica ou não enquanto que ao mesmo tempo sejamos capazes de garantir que ela nos dá uma explicação global e total da realidade ainda que seja o seu problema o problema metafísico mais grave das dicotomias não é o único que aflige o método da diéresis o próprio Platão estava consciente dos problemas com seu método como eu disse antes um deles bem próximo ao a dificuldade que eu mencionei antes é como evitar o uso de generalizações irrestritas que não tomam em conta modificadores ou qualificadores de um predicado como um meio para generar a divisão de A em B e não B esta jogada problemática ilustra-se muito bem na seguinte passagem do Eu Te Demos de Platão o diálogo Eu Te Demos quem quiser anotar a referência 293B AD um diálogo onde os irmãos sofistas Eu Te Demos e Dionisodorus tratam de ensinar a Sócrates entre outras coisas as maravilhas da estratégia da dicotomização Bom aqui como vocês veem escrito em grego vai ser mais fácil para vocês então eu suprimi suprimi certas o que eu suprimi foi quem é o Eu Te Demos quem é o Sócrates falando e também suprimi as variantes os indicadores de discurso indireto que Platão usa então ele disse então eu disse etc bom ok então começa Eu Te Demos interrogando Sócrates Há alguma coisa que você sabe Sócrates Sim muitas coisas embora coisas triviais Você supõe que é possível para alguma coisa que existe não ser aquilo que ela é Por Deus certamente não não eu E você sabe alguma coisa Sim eu sei Bom então você é um sapiente se você realmente sabe claro na medida em que eu sei alguma coisa estou acrescentando isso a respeito daquela coisa particular que eu sei isso não tem importância porque você não tem que ser não tem que necessariamente saber tudo se você é um sapiente como pode isso ser quando há tantas outras coisas que eu não sei então se se há alguma coisa que você não sabe você é um não sapiente ou você não é um sapiente só naquela coisa de Sócrates você é menos não sapiente por causa disso e agora mesmo você disse que você era um sapiente com o resultado o resultado é que você é o homem que você é e além disso você não o é ao mesmo tempo e relativamente as mesmas coisas vocês estão vendo aqui o esforço de eu te demos de enquadrar Sócrates diretamente numa dicotomia a forçar Sócrates a cair numa dicotomia ignorando as qualificações que Sócrates faz nos predicados que ele usa Sócrates afirma então com com justiça que a unidade interna de cada um dos predicados sabe p e sabe que que não são dicotômito perdão Sócrates corretamente enfatiza a unidade interna de cada um dos predicados sabe p e sabe que unidade interna quer dizer você não pode separar os dois componentes você não pode separar o objeto do verbo que não são dicotômicos não estão numa relação de dicotomia saber p é uma coisa e saber que é uma outra coisa os dois são predicados diferentes pois eles não excluem um ao outro enquanto que os sofistas desmembram esses predicados os dois predicados para obter o par mais geral que esse sim é dicotômico é sapiente ok eles transformam eles fazem uma operação que eles pensam que vai passar assim sem ser percebida para obter a relação dicotômica que eles querem então eles obtêm o par é sapiente e é não sapiente ou não é sapiente embora o não séquito de algumas das formulações posteriores no texto é evidente por exemplo se você é sapiente você deve saber tudo a lógica das inferências aqui apresentadas nesse texto não tinha sido desenvolvida no tempo de Platão de modo que elas que eles devem elas quer dizer essas inferências devem pelo menos ter sido misteriosas puzzling curiosas para os leitores de Platão e para a clientela dos sofistas daí o seu poder persuasivo possível que os dois irmãos exploraram sistematicamente como estratégia geral de criar dicotomias e obter pelo menos um lucro retórico delas dizem eles cito todas as nossas questões são desse mesmo tipo inescapável Sócrates eu te demos 273 e apesar das objeções das respostas de Sócrates baseadas no sentido comum e às vezes justificadas de forma através da sua resistência bastante persuasiva contra os irmãos contra as inferências dos irmãos subjacentes às perguntas que eles fazem Platão na verdade não tinha uma estratégia inescapável capaz de livrar livrá-lo ou livrar Sócrates dessas inferências uma vez por todas nem tinha ele uma solução de um outro problema que ele levanta relativamente ao critério para cortar para dicotomizar um conceito tudo que ele oferece como solução é certas sugestões informais sobre a forma de uma metáfora que toma a anatomia por base e que fala de juntas junções naturais num corpo ao longo das junções nas quais justamente os cortes apropriados são aqueles que deveriam ser feitos se você fizer um corte fora das junções apropriadas você estará fazendo um erro quero dizer em uma nota marginal que Leibniz tomou essa metáfora das junções usadas por Platão e foi com ela que ele criticou o método de análise de Descartes dizendo que Descartes nos diz analise 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 pegue um problema complexo corte nas suas partes e Leibniz diz sim mas quem sabe onde que são as junções se você aplicar se você tiver como recomendação só essa regra da análise de Descartes você não vai saber nada sobre como cortar mesmo que você aceita a ideia de que cortar é um bom método você poderá pegar um elefante por exemplo e cortar o elefante em duas partes a orelha e o resto do corpo então bom Leibniz levou isso muito a sério e ele analisou muito bem os textos de Descartes e foi um crítico violento de Descartes então no Fedros 265 isso mas você é apressado o Sócrates o Sócrates diz o seguinte cortar cada tipo quer dizer cada conceito digamos de acordo com as suas espécies ao longo das juntas naturais das junções naturais e tentar não como é que é splinter não 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 como é que é terra do churrasco caramba tem que cortar sem deixar nenhum resto sem espalhar a carne por todos os lados tá como aliás ele também se refere a vocês como um mau açougueiro faria um exemplo de não seguir esta esta recomendação ao qual Platão volta várias vezes consiste em dividir a raça humana em gregos e todo o resto o resto sendo chamado algumas vezes bárbaros ele sugere que o erro está na assimetria das duas classes tem muito mais bárbaros do que gregos então não é uma boa divisão dicotômica não é proporcional esse problema é superado nos seguintes exemplos no político no diálogo político 262e o visitante que conduz o diálogo não como nos outros diálogos de Leibniz de Platão diz o visitante a divisão deveria ser feita melhor mais através de classes reais e mais em dois quer dizer mais dicotomicamente se cortássemos o número por os números por exemplo se dividíssemos os números em pares e ímpares não deveria ser seria melhor e ele dá esse exemplo divisão dos números em pares e ímpares é um bom exemplo de diéreses exatamente porque ela é dicotômica por um lado e em segundo lugar as classes em que ela divide o gênero os números são iguais em tamanho e a raça humana continua ele por sua vez por meio dos conceitos nas classes macho e fêmea aí também se obtém a mesma coisa mas isso evidentemente não se aplica a todas esse critério não se aplica a todas as divisões ecotômicas aqui tem-se sorte Platão então está dizendo há divisões que são reais e há aquelas que são problemáticas digamos uma análise mais elaborada das vir mas espera aí você já podia pular para o visitante aí falou muito bem obrigado uma análise mais elaborada das virtudes de um exemplo de divisão são os tipos de loucura discutidos no Fedros imediatamente depois da metáfora anatômica citada esta análise dá mais pistas sobre o que deveria ser o critério mas não dá critérios definidos do que é a boa divisão vai lá isso aí então nós estamos agora no Fedros 265E 266C Sócrates diz apenas desta forma ou nesta forma nossos 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 dois discursos colocam apresentam todos os distúrbios mentais em um único tipo então da mesma forma que cada corpo tem partes que naturalmente se dividem em pares tendo o mesmo nome assim também os discursos tendo considerado os nossos discursos a nossa discussão tendo considerado a a impropriedade da mente de ser por natureza de um só tipo dentro de nós continuar prosseguiram cortando dividindo o primeiro discurso cortou a sua parte esquerda e continuou a cortar até que ele descobriu que essas partes que ele obtinha entre essas partes uma sorte de amor que pode ser chamado de amor esquerdo curioso o que ele tinha em mente com amor esquerdo que ela corretamente denunciou que ele o discurso o segundo discurso por sua vez nos levou a parte direita da loucura descobriu um amor que compartilha o seu nome com a outra parte mas é atualmente é na verdade um amor divino colocados diante de nós e elogiado como causa de nossos maiores bens bom o que que responde Fedros you are absolutely right sir sim claro o exemplo como exemplo simplesmente diz tem que dividir coisas e se dividindo de novo está voltando mais ou menos aquela ideia de que há divisões reais que correspondem aos fatos olha se vocês fossem neurocientistas vocês diriam olha aí mas platão é um gênio o cara já sabia a divisão do hemisfério direito hemisfério esquerdo o que está em cada um deles e até já ligou isso com as tendências políticas das pessoas o cara era um gênio e Fedros realmente disse you are absolutely right sir Sócrates diz modestamente sim Fedros eu mesmo gosto muito dessas divisões e coleções de divisões cortando ele ele era um bom açougueiro em outras palavras não parteira açougueiro de modo que eu seja capaz de através delas pensar e falar e se eu acredito que alguém é capaz de discernir uma só coisa por sua natureza é capaz de englobando muitas eu sigo atrás dele em suas pegadas como se ele fosse Deus Deus sabe quanto isso é o só Deus sabe quanto isso é o nome correto para essas pessoas que podem corretamente fazer as tais divisões mas por enquanto eu o chamo dialéticos então dialéticos é quem faz a bobagem de dicotomizar tudo entretanto terminamos o que vem depois volta volta rápido isso entretanto nem este Sócrates já maduro e entusiástico das divisões que goza do apoio irrestrito de Fedros nem o visitante do político a quem Sócrates pede para explicar qual o critério em termos mais precisos parecem capazes de resolver o problema voltemos ao político desde o jovem Sócrates certo 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 mas essa mesma coisa quer dizer o cortar nas junções como é que a gente pode ver isso mais claramente o visitante uma ótima resposta isso depois que o visitante meia hora estava explicando como era bonito o negócio da divisão das juntas as junções etc o visitante diz uma excelente resposta Sócrates mas o que você pede não é uma coisa fácil já procuramos longe não desculpe já nos afastamos muito do centro da nossa discussão mentira isso era um dos focos da discussão e você está nos dizendo para afastarmos ainda mais você está querendo escapar pela tangente tanto quanto eu saiba voltemos aonde nós estávamos e nós estávamos no beco sem saída sem dar uma solução para um critério rigoroso para o que são as divisões que por sua vez tinham que dar o critério rigoroso para a definição das ideias não esqueçam estes e outros problemas podem ser detectados e deixados sem solução pelo próprio Platão e isso mostra que o uso da noção de dicotomia como nave capitânia do seu método dialético está longe de ser capaz de oferecer de dar a este método uma fundação um fundamento formal rigoroso na medida em que o próprio Platão pressupunha que isso era o caso esses problemas revelam então furos no método e no seu instrumento central que seus oponentes tentarão na própria época uma vez atrás de outra e mais tarde explorar nas suas jogadas nos seus argumentos de dicotomizadores e os praticantes do método tentarão defender através de dicotomizações cada vez mais pesadas bom eu deveria ok eu vou falar agora um negocinho sobre o que é dicotomização e dedicotomização e porque eu proponho substituir a noção semântica de dicotomia por essas noções essas estratégias que são pragmáticas o uso que se faz de oposições tentando polarizá-las ou despolarizá-las tornando-as mais dicotômicas ou menos dicotômicas e isso te dá uma gama muito maior de estratégias argumentativas que nós necessitamos e nos obriga não nos obriga confundir com dicotomias todo tipo de oposições que existem por aí e não existem poucas como vocês sabem vocês já viram uma aqui entre eu e o Adriano não sei ainda o que ele falou mas não foi mal certamente não é uma dicotomia não é Adriano é uma mera oposição a abordagem platônica das dicotomias é uma abordagem que pode ser chamada realista e semântica no sentido de que ela corresponde a uma realidade conceptual que deve ser revelada e apropriadamente descrita independentemente dos usos argumentativos que podem ser feitos dela esta abordagem poderia ser adequada se a condição lógica de disjunção exclusiva fosse suficiente por um lado e também necessária por outro para descobrir descrever e usar as dicotomias porém vimos que isso não é o caso a própria condição platônica de proporcionalidade entre as duas metades de uma divisão dicotômica mostra que a disjunção exclusiva não é suficiente para identificar uma junta junção efetivamente real e muito menos uma junção que seja útil para a argumentação ou para outros fins e o fato de que oposições subjacentes a dicotomia geralmente aceitas não implica a disjunção exclusiva esse fato mostra que isso não é tampouco uma condição necessária por outro lado o fenômeno par excellence no qual as dicotomias seja o seu fundamento conceitual qualquer que seja são invocadas e portanto desempenham um papel observável são episódios argumentativos especialmente os debates isso sugere que uma abordagem empírica digamos assim ao estudo das dicotomias a sua análise deve ser baseada na observação e na análise desse papel que elas desempenham nos debates no uso da racionalidade digamos assim isto é não naquilo que as dicotomias são supostas ser mas em como as pessoas que argumentam por meio das dicotomias as constroem e usam para seus propósitos argumentativos em outras palavras em vez de um approach de uma abordagem realista e semântica o que eu estou sugerindo é uma abordagem construtivista empírica e portanto pragmática segundo este aprocho que eu estou propondo a abordagem que eu estou propondo a questão é não determinar quais são as verdadeiras dicotomias cujo uso é legitimizado pelo fato de que elas são verdadeiras ou correspondem à realidade mas investigar os fins e as jogadas argumentativas que ou construir ou deconstruir uma oposição como sendo uma dicotomia servem notem que desta perspectiva a deconstrução de qualquer dicotomia é sempre possível não há dicotomias digamos assim absolutas a técnica de Sócrates de qualificar modificar um predicado em suas respostas a eu te demos ilustra muito bem que isso é sempre possível nós podemos sempre pegar um predicado colocado como dicotômico em relação a outro e modificando eliminar a relação dicotômica entre eles ou reduzi-la não eliminá-la já que a abordagem proposta tem como prioridade perdão tem como prioridade não as dicotomias enquanto entidades mas as estratégias que criam tais entidades e fazem uso delas concluamos esta sessão com a proposta de elaborar definições dessas duas estratégias agora você pode tocar lá para frente espero que caia o negócio e não vai tocando vai rápido mais mais toca 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 isso aí nós vamos ter que pular de qualquer jeito aí para obrigado vamos definir então essas duas noções e depois eu gostaria de mostrar como elas são usadas em debates recentes mas acho que não vai dar o tempo a menos que vocês tiverem ônibus até meia-noite bom não vai dar infelizmente então dicotomização trata-se é uma estratégia através da qual você radicaliza uma polaridade conceitual qualquer enfatizando a incompatibilidade dos polos e a inexistência de alternativas intermediárias isso você obtém enfatizando o caráter óbvio da dicotomia tanto quanto do polo na dicotomia que deveria ser preferido então por exemplo quando você estabelece uma dicotomia rígida entre bom e mal membro de uma polaridade geralmente aceitada conhecida aceitada e semanticamente como polaridade como oposição razoável você tem então a dicotomização consiste em explicar que as duas coisas estão totalmente separadas elas não tem nada em comum e que não há nenhuma alternativa entre elas ou tu é bom como vocês dizem aqui ou você é mal como vocês dizem quando se fala português correto notem que se isso fosse o caso o título do livro de Nietzsche além do bem e do mal ficaria meio problemático porque não poderia haver nada além isso esgotaria todo o campo e na verdade a meu ver quando Nietzsche propõe escreve esse livro ele está propondo uma alternativa então alternativa que não está tão além ou não além ela está aqui mesmo segundo ele está claro mais ou menos é uma definição de trabalho não é uma definição formal a dedicotomização por outro lado mostra trata de mostrar que a oposição entre os polos pode ser construída como menos logicamente obrigatória obrigatória do que uma contradição que é como ela é concebida na decotomização e isso permite alternativas intermediárias que não seriam contraditórias permite também então a estratégia de decotomização só se substancia se você na realidade for capaz de mostrar alternativas entre os supostos polos que não tem alternativas apelo de novo a Nietzsche no caso é um mau apelo mas o que eu vou fazer bom volto um pouco para trás é possível mostrar agora o negócio é o seguinte para entender para compreender a importância dessas estratégias vocês tem que observá-las em textos onde onde vão estar esses textos nos textos em que debatentes que estão em oposição procuram defender seus pontos de vista quer como por meio da estratégia de dicotomização ou por meio da estratégia de dedicotomização tentemos ver olhar brevemente porque isso o negócio eu falei você tem que procurar você tem que entender como funcionam as dicotomias empiricamente querendo dizer no estudo de textos em que elas são usadas e isso significa ver como os contendentes por um lado usam uma estratégia a dicotomização e por outro a dedicotomização então vejamos aqui há um debate histórico do século XX famoso a respeito da da história do historicismo e a sua oposição a sua suposta suposta oposição em questões de direito em questões de ética a ideia de direitos naturais uma posição entre Stern e Strauss o e no brevemente o historicismo seria uma posição mais ou menos relativista que diz não há uma coisa assim absoluta que seriam direitos naturais e a outra posição seria uma posição universalista antirelativista que diz se não houver se não for possível conceber direitos naturais de forma absoluta universal etc então eles e se tentar relativizá-los eles deixam desistir não vou analisar tudo que tem aí mas então já tocou pra frente demais volta pra trás aí o historicismo diz Stern é uma antítese para compreendê-lo devemos compreender aquilo que a tese nega a tese historicista nega ou seja o direito natural e as suas pressuposições o conceito de uma natureza humana ou de uma razão humana considerada como imutável eterna idêntica através das épocas das nações das civilizações das classes sociais toca isso é Stern o direito natural responde Strauss não é possível se tudo aquilo que o homem pode fazer que os homens podem conhecer sobre ele é que a questão a respeito dos princípios da justiça permite uma variedade de respostas nenhuma das quais pode ser provada como melhor que as outras e como portanto absoluta o direito natural não pode não é possível se o pensamento humano embora imperfeito seja incapaz de resolver o problema dos princípios da justiça de uma forma verdadeira portanto em uma forma universalmente válida a oposição está clara nós estamos então aqui toca vocês estão vendo claramente que o que está falando o que está falando Stern é uma espécie assim de tentativa de buscar um meio termo alguma coisa assim e o Strauss ele está no começo da dedicotomização da oposição entre os dois ele fala que é uma tese oposta é uma antítese a um processo uma relação dialética entre as duas etc enquanto que o outro diz não é um ou outro uma exclusão total tá tá claro isso tá claro toca então em cima você tem uma dedicotomização uma dedicotomização embaixo dicotomização e agora a gente pode analisar ao longo dos artigos que que constituem esse debate os tipos de jogadas argumentativas que ele usa por exemplo quando Strauss diz ao Stern procura refutar ao Stern dizendo o historicismo afirma que todos os pensamentos humanos ou as crenças humanas são históricos e portanto devem morrer um dia mas o próprio historicismo é nada mais do que um pensamento humano portanto o historicismo pode ser pode ter simplesmente somente uma validade limitada por exemplo no tempo ou então ele não pode ser verdadeiro tá isso é um um argumento clássico na na no arsenal de argumentos de tipos de argumentos é o argumento tu guacui você também o que você está dizendo em geral se aplica a você também e portanto é inválido toca bom eu não vou realmente não vou analisar um por um mas tem vários vários exemplos você pode analisando o texto você vê como funciona a decotomização ou a dedicotomização como ela progride como ela uma e outra vão se reforçando com a argumentação e normalmente num debate assim em que um lado pratica a dedicotomização e o outro a dicotomização não há solução possível não há ponto de encontro porque no máximo as concessões vão ser unilaterais toca o argumento do slipper e slope vocês conhecem o argumento do declive escorregadio não é por exemplo Strauss diz explicitamente o historicismo leva ao niilismo ou seja você começa a escorregar começa com essas esses compromissos tal não sei o que não varia um pouquinho daqui pra lá e tal você vai chegar lá no fim no fim do inferno o niilismo total toca enquanto que Stern procura moderar a distância entre os dois polos para permitir gerar através de uma certa combinação entre elementos de um e elementos de outro algo que esteja uma alternativa que esteja no meio toca 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 pra frente você está indo pra trás rapaz não você está indo pra trás agora agora você voltou pra trás toca 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 o pessoal não tem tempo tem que tomar o ônibus toca toca vai tocando você vai continua tocando até eu te falar para ok isso é minha conclusão eu eu analisaria antes de chegar ao parágrafo final contundente que é esse aí eu analiso as vantagens e desvantagens mas isso vocês todos perceberam e o parágrafo final contundente é o seguinte no curso desta investigação na qual eu discuti com detalhe três exemplos não apenas aquele e também falei mais bobagens aprendemos que as dicotomias seja qual for a sua simplicidade atração e utilidade não são dados absolutos elas não estão na natureza mesmo para encontrar as naturezas você tem que encontrar ou construir as junções onde elas vão ter direito legítimo de surgir elas não são então algo dado você olha no mundo não é um negócio ontológico hoje em dia se fala muito em ontologia ontologias formais etc e tenho amigos que estão metidos até o pescoço nisso como Barry Smith que é um dos papas não papa tem som um dos apóstolos da ontologia formal especialmente em medicina é interessante que a medicina está mas não adianta é um mito pensar que as dicotomias estão lá não é difícil ver que eu sou meio antiplatônico na minha física também na minha epistemologia etc elas são na verdade construções nossas que dependem dos nossos propósitos para que fins nós precisamos delas ou não precisamos delas nós queremos enfatizá-las ou diluí-las ou seja elas são construtos construções de natureza pragmática e não de natureza semântica há uma suposição na filosofia da linguagem antiga mas que ainda permanece de que a semântica também na semântica moderna que a semântica tem um fundamento ontológico quanto que a pragmática não tem mas tem um fundamento basicamente comunicativo como tais elas podem e mais frequentemente do que não deveriam ser dedicotomizadas para evitar para evitar o prejuízo que elas podem causar desculpe suponhamos porém que alguém afirma além disso que apesar do seu possível perigo o pensamento dicotômico é um traço inevitável da nossa forma de pensar nós precisamos as dicotomias se nós não tivermos as dicotomias nós não temos em que nos agarrar para pensar elas são marcos pontos de referência que nos permitem navegar nessa sopa conceitual com a qual nós pensamos nós não podemos evitá-las do todo especialmente num nível mais profundo mais alto de cognição ou de abstração talvez isso seja verdade talvez quando a gente começa a chegar nos gêneros mais altos aí já não dá para viver para respirar sem dicotomias perderíamos o oxigênio entretanto mesmo minha resposta a isso é a seguinte mesmo se damos se aceitamos a necessidade formal de algumas poucas dicotomias básicas por exemplo digamos mas também isso não é necessário verdade e falsidade não se segue disso que elas tem que ser também semanticamente determinadas por uma supostamente fixa ontologia você não tem que dar a elas um peso dicotômico isso é muito importante você pode assumir aceitar que há uma oposição entre bom e mal por exemplo ou entre verdade e falsidade uma posição da ordem de contradição digamos e portanto que se trata aqui de dicotomias básicas mas mas nem por isso você deve dizer olha aí está vendo lá o bem andando lá ou o mal está por aqui etc transformá-las em entidades autônomas com uma existência autônoma em todo caso a minha eu prefiro ainda viver num universo conceitual pragmático populado por dicotomias que nós ainda podemos se quisermos e se precisarmos de dicotomizar muito obrigado professor Daskal pela palestra pelo adiantar da hora nós vamos passar brevemente para a professora Ana Carolina e logo após se alguém desejar fazer alguma pergunta pode se manifestar Daskal é o seguinte eu tenho duas questões só e eu acho que o pessoal quer aproveitar para te fazer perguntas e eu vou ficar nessas duas então no fundo o que está em jogo no uso das dicotomização ou da dicotomização é basicamente uma atitude o que que se pretende tu falaste de um propósito o que que nós pretendemos da da nossa estratégia argumentativa e se assim for eu te pergunto se não há uma raiz no fundo ética para todo esse esforço argumentativo na utilização de dicotomias ou de dicotomização essas são as duas já né não essa é uma a segunda deixa que eu respondo eu acho que precisa entender bem aqui o negócio a minha estratégia aqui em relação às dicotomias é a seguinte elas elas a minha estratégia não é apenas fazer fazer bom na verdade se conhecendo como você conhece bem as minhas outras posições e tem aqui também alguns que conhecem bem minhas outras posições você vai poder tentar realmente reduzir tudo aos meus propósitos argumentativos ou coisas assim mas eu quero criticar as dicotomias de uma forma mais profunda quer dizer eu quero tirar as dicotomias do pedestal metafísico ontológico onde procedendo pelo método de divisão etc você vai chegando pouco a pouco as dicotomias mais fundamentais e portanto mais mais verdadeiras mais básicas de toda a nossa existência de todo de todo o mundo etc e baixá-las ao nível humano é o mesmo tipo de crítica que eu faço por exemplo a uma epistemologia tipo Popper que se preocupa apenas da luta entre as ideias ali ali está todo o conflito é o que ele chama de mundo um não é o mundo três né o três o mundo três que é o mundo que é está muito mais acima mais longe onde está a verdade ou o aproximar-se da verdade onde estão as ideias brigando para ver qual refuta qual etc tudo puramente lógico aquele é que é o negócio ali é onde está o verdadeiro é é conhecimento é a verdadeira epistemologia os outros mundos o mundo onde tem um sujeito cognoscente onde tem um e o que é o mundo dois e o mundo um que é o mundo físico isso aí não interessa nada tem que deixar totalmente de lado da epistemologia essa é a versão clássica de Popper depois ele tentou amolecer um pouco mas sem grande sucesso ao meu ver ora eu digo que é justamente o contrário eu quero se vocês quiserem eu diria talvez que o que eu estou tentando fazer o meu propósito argumentativo ao criticar as dicotomias e o seu papel o seu status e transformar em meras estratégias é fazê-las mais próximas de nós elas são coisas humanas são coisas que nós criamos são coisas que nós usamos para certos propósitos e não outros e não tem nada de místico portanto não tem nada de absoluto não tem nada que tem que ser respeitado a todo preço por isso que eu estou dizendo nós podemos dedicotomizar e eu quero que no mundo haja apenas dicotomias que nós podemos dedicotomizar e que nós assumamos a responsabilidade de ter criado e de se elas estão causando muito muito prejuízo e representando muito perigo ser capazes também de eliminar nos limpá-las do nosso horizonte só e eu eu não sou partidário da tese que eu que eu mencionei aqui de que sem pelo menos algum número de dicotomias pequeno por pequeno que seja nós não podemos pensar que a tese que Sócrates vocês se lembram lá eu gosto tanto de dicotomias mas não é só uma questão de gosto como a crítica do juízo de Kant não é um livro apenas sobre gosto obrigada e se me permite agora uma para trazer bem ao Platão todos nós aqui conhecemos a crítica de Aristóteles ao método da divisão de Platão no entanto Aristóteles também exclui uma terceira via a sua lógica também é bem conhecida que é uma lógica bivalente do verdadeiro e do falso e nós podemos estabelecer inferências de um a outro isto essa distinção verdadeira e falso se a minha pergunta se ela em termos aristotélicos se ela representa uma dicotomia ou é uma dicotomia e se ela representa é uma dicotomia a nível conceitual e o problema estaria no nível conceitual ou no nível da aplicação ou seja que para aplicar as coisas seriam mais complicadas não citaria não citaria talvez essa nítida distinção entre verdadeiro e falso olha eu eu não tenho uma teoria da verdade e realmente é difícil responder essa pergunta pergunta é uma pergunta muito fundamental eu acho porém que o fato de que vem se desenvolvendo outros tipos de lógica inclusive lógicas não bivalentes não exatamente prova que verdadeiro e falso não é uma dicotomia real ou fundamental porque algumas das lógicas não bivalentes por exemplo a chamada fuzzy logic podem ser elaboradas ou concebidas ou explicadas ou até reduzidas a lógicas bivalentes então tem problemas entende com com a evidência empírica de existirem outras lógicas não bivalentes que eliminariam a bivalência como exigência básica das estruturas lógicas isso é possível por outro lado nós precisamos não esquecer que as lógicas formais e todos esses debates que eu estou mencionando a respeito da natureza da lógica são essencialmente sobre lógica formal e sobre truques simbólicos formais que podem dar uma certa plausibilidade às lógicas não bivalentes a lógica que nós precisamos se é que nós acreditamos que o fim do nosso esforço intelectual da nossa ciência e de tudo no fim das contas promoveu bem a felicidade do gênero humano são lógicas que não tem nada que ver quase nada que ver com o gênero humano elas são jogos com entidades abstratas que os lógicos certamente jogam muito bem e tem prazer em jogar etc mas que não correspondem em nada muito pouco a nossa forma de pensar a nossa forma de argumentar naturalmente inclusive com rigor nossa forma de pensar não é organizada em torno de um sistema simbólico formal ela é organizada em torno da linguagem natural que é a nossa linguagem natural que não se pretende também ser o árbitro exclusivo da correção do nosso pensamento etc etc e se vocês pensarem um pouco pensem no cálculo dos predicados por exemplo e vocês vão ver que ele representa de uma forma muito imperfeita por exemplo os quantificadores que nós usamos quando nós raciocinamos com a linguagem natural no cálculo do predicado tem só todos ou alguns ou existe pelo menos um tá dois quantificadores acabou isso é supostamente suficiente para resolver tudo mas na lógica das línguas naturais nós temos uma infinidade de quantificadores tem todo e pelo menos um depois tem assim tem quase todos a maioria bastante e lá do lado de baixo tem comparecimento mínimo um pouquinho etc vocês podem continuar linguagem natural é um negócio completamente diferente da lógica e a lógica não faz justiça a essa riqueza ao contrário ela tenta pôr essa riqueza dentro de camisa de força então a respeito da verdade a verdade vai lá saber o que a verdade parece ser um conceito preciso tem que ser um conceito preciso para ser dicotômico com a falsidade ambas tem que ser absolutamente precisos mas onde exatamente começa a mentira por exemplo perguntem-se essa resposta essa pergunta e quando vocês tiverem a resposta especialmente você que perguntou a pergunta é difícil então aí começamos de novo a discutir